Oração de entrega e confiança na providência divina. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos ao nosso espaço de fé e oração. O canal Reze Comigo Todos os Dias. Hoje, convido você a abrir seu coração para uma experiência única de entrega e confiança na providência divina. Vivemos dias em que as preocupações e as incertezas tentam roubar nossa paz, mas Deus nos chama a depositar nossas ansiedades em suas mãos amorosas, que cuidam de nós com perfeição. Imagine, por um momento, o peso dos seus problemas sendo suavemente retirado e a certeza de que o Senhor está no controle preenchendo sua alma. É sobre isso que esta oração falará, um encontro com a serenidade e a esperança que só o Pai pode nos oferecer. Aproveite esta oportunidade para fortalecer sua fé e abençoar também os que ama. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos, para que juntos possamos espalhar as maravilhas de Deus. Agora, prepare-se. Vamos nos entregar completamente ao Senhor. Oração de entrega e confiança na providência divina. Senhor Jesus Cristo, aqui estou diante de Ti, como um filho que corre para os braços do Pai. Tu conheces os segredos do meu coração, as batalhas que enfrento e as dúvidas que, por vezes, enfraquecem minha fé. Hoje, Senhor, quero entregar tudo a Ti. Eu Te entrego, Senhor, os meus medos, porque sei que em Ti não há espaço para o temor. Como nos ensina a Tua palavra, lançai sobre Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7 Dá-me a graça de acreditar nessa promessa e confiar que cada detalhe da minha vida está sobre o Teu olhar amoroso. Entrego-Te, Pai amado, meus sonhos e planos, porque Tua vontade é perfeita e misericordiosa. Ainda que eu não entenda os Teus caminhos, como diz o profeta Isaías, os meus pensamentos não são os Vossos pensamentos e os meus caminhos não são os Vossos caminhos. Isaías 55,8 Ensina-me a descansar na certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Romanos 8,28 Ó Deus de bondade infinita, liberta-me das correntes da preocupação e da dúvida que me prendem ao passado ou ao futuro. Quero viver o presente, acreditando que o Teu Espírito Santo me guia e renova a cada dia. Ajuda-me a enxergar as Tuas bênçãos mesmo nos momentos difíceis, porque sei que o Senhor transforma toda dor em graça. Nas palavras do Novo Catecismo da Igreja Católica, número 2222, recordo, a confiança em Deus deve ser total, pois Ele nunca desampara aqueles que o buscam. Senhor, faz-me crescer nessa confiança. Renova em mim a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Tu permaneces fiel. Ensina-me, Senhor, a não temer as tempestades. Recordo quando acalmaste o mar, dizendo, Por que estás com medo? Ainda não tendes fé? Marcos 4,40 Hoje, ouço o Teu chamado e coloco minha vida inteira em Tuas mãos. Sei que estás comigo, e isso basta. Jesus amado, toma conta da minha casa, da minha família, do meu trabalho e dos meus projetos. Conduze-me pelo caminho da paz, e faz com que a minha confiança na Tua providência inspire outros a se achegarem a Ti. Eu Te entrego tudo, porque em Ti encontro descanso e vida. Amém. Agora, juntos, vamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha vida te dou nos teus braços. Muito obrigado por estar conosco nessa oração tão especial. Inscreva-se no canal Reze Comigo Todos os Dias e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem de esperança e amor. Volte sempre para rezar conosco e até o próximo vídeo. Cada passo que eu der, será contigo a me guiar.